Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, aqui é o Ferres e hoje nós vamos falar do assunto que há muito tempo eu estou esperando, a nova edição do Capão Pecado, o meu primeiro romance que eu publiquei lá no ano 2000, né mano, então está completando 20 anos. Na verdade o lançamento, mano, foi uma loucura no Banco do Brasil, né, o que eu fiz e eu vou contar um pouquinho disso aqui e da história do livro, tá bom? Então sejam bem-vindos, se inscrevam, compartilhem o vídeo se você curtiu, se você gosta de literatura, gosta desse assunto, né mano, literatura marginal, literatura de quebrada, vários caras chamam de literatura periférica também, tá bom? Então fiquem à vontade aí que hoje o assunto vai ser bacana. Cara, logo de começo eu vou mostrar a primeira, na verdade a segunda edição do Capão Pecado, a primeira está ali atrás, né, essa aqui é a segunda edição que saiu a capa, né, essa capa aqui é a capa clássica, que eu tenho até uma tatu, rapa, ó, dessa capa aqui, ó, que tatu bonito, ó, tá ligado? Feita pelo Duda Lozano e depois refeita pelo Juninho, o Juninho pôs essa cor aqui, ó, Juninho Tatu SP, beleza? O Duda Lozano fez toda a parte de sombreamento, o desenho principal e depois, anos depois, eu repintei com o Juninho Tatu SP, beleza? Ó, essa capa aqui é uma foto que eu tirei do Nandinho Fernando, pra quem fica me perguntando quem é o menino da capa, esse aqui é o Fernando, né, eu tirei meu amigo Nandinho na favela do Jardim Comercial, que eu sempre morei ali, e aí eu tirei essa foto e fizemos essa edição clássica aqui, que tem as fotos, né, rapa? Essa edição aqui, pra quem lembra dela, tem as fotos, ó, tá ligado? Então, vinte anos depois, eu tô voltando aqui pra gente falar de um livro, ó, uma foto do João Weiner, fotos da Tereza essa, né, ó, tem algumas fotos que são da Tereza essa, outras do João Weiner, Essa aqui é do Edu Lopes, o cara me deu essas fotos aqui pra segunda edição, a primeira edição já tem outras fotos também, beleza? E, mano, aqui foi um momento decisivo, né, na minha carreira, na minha vida, porque eu era um moleque que morava dentro do Jardim Comercial, ali na favelinha, né, do lado da Travessa Santiago, e resolvi fazer essa história, que é uma história de amor, mas também é uma história sobre o bairro, né, mano? Eu era um cara muito inquieto, eu achava que eu ia na livraria, até acho até hoje também, você vai na livraria, você não vê coisas que tem a ver com você, você não se identifica com as coisas que estão lá, então, Capão Pecado, pra mim, foi essencial escrever essa história, né, eu era um cara muito desacreditado nessa época, eu tava desempregado há algum tempo, mas tava trabalhando de ajudante de pedreiro, né, mano? Fazendo bico aqui e ali, tinha acabado de sair da padaria, então tava meio perdidão, assim, de tempo de profissão, né, mano? Mas nunca fiquei parado, sempre fazia um bico, o cara me chamava pra rebocar, outro me chamava pra pintar uma porta, embora todo mundo saiba que eu não gosto desse trampo de pedreiro, mas eu tive que fazer, né, mano? Até pra... eu saí da padoca, então eu fiquei desempregado esse tempo. E aí comecei a escrever esse livro num quartinho, em cima da garagem da minha mãe, né, e comecei a escrever, escrever, passei, acho que três anos escrevendo o livro, muita gente acreditou, mas muita gente duvidou. O cara que mais acreditou, eu dedico aqui nesse livro, logo na abertura, né, dessa primeira edição, eu dedico pro Marquinhos, meu grande amigo Marquinhos, que é o cara que passava lá, não, ele me chamava de não, ele e o meu tio Elcio, é os únicos que me chamam de não, né, e a minha tia Helena, que é a esposa do Elcio, ele passava lá, não, ô, não, ô, tá fazendo o quê? Eu falei, tô escrevendo, ele falou, então vou te deixar em paz que você tá trampando. Todos os outros meus amigos achavam que eu tava, que escrever não era profissão, que não era trampo, então ele disse, ah, não, então eu tô entrando. Ele não, ele falava, mano, então volto depois que você tá trampando. Então, Marquinhos, eu sei que você tá em outro plano, superior, mas o Capão Pecado, 20 anos depois, continua vivo. Essa foi a primeira edição, depois saiu outra edição, né, essa aqui pela Objetiva, aí eu já tinha entrado na Objetiva Editora do Rio de Janeiro, então aqui, essa editora, quando eu assinei ela, Rapa, tem uma curiosidade, que eu não tinha o último capítulo pronto, porque o Mano Ice, o Ice me emprestou o notebook da mãe dele pra poder eu escrever esse livro aqui, pra mim terminar o livro, só que o último capítulo ele teve que devolver o notebook pra mãe dele, e eu não tinha computador, então eu fui na editora, a Labortexto, né, e com o Eduardo, que é o dono da editora, eu conversei com ele e falou, mano, fica dormindo aí então e termina o livro, que eu preciso lançar o livro. E aí eu fiquei dormindo na editora uns 10 dias, tá ligado? Ele forrou lá um pano no chão, a gente não tinha nem coberta, né, um paninho no chão, um pano de mesa até, e eu fiquei deitado lá, depois não tinha travesseiro, tinha as almofadas, não tinha sofá também na editora nada, a editora também é muito principiante, e era na Santa Cecília. E eu fiquei lá nessa editora, que pertencia à dona Marina Goldman e ao Eduardo, eu fiquei lá, e ao Davi, né, filho da dona Marina, são os três sócios, eu fiquei lá dormindo durante mais de 10 dias, né, e lá eu pude terminar o último capítulo do livro, tá ligado? E aí depois de alguns anos eu saí da editora e resolvi ir pra Objetiva, tá ligado? A editora do Rio. E aí saiu essa edição aqui, ó, que é uma capa com arame farpado, que eu gosto bastante também, uma edição preta, eu optei pelo preto, né, e aqui na prefácio tá escrito, né, na abertura do livro. Capão Pecado é um cartão postal do fim do mundo, o Jornal da Tarde falou. E a revista Época falou, O livro saiu da periferia, onde circula de mão em mão e chegou à classe média, tá ligado? A revista Veja fez um texto devastador sobre o livro, me criticando, falando que o livro era ruim, isso e aquilo, mas acabou ajudando, porque o dia que a revista Veja falou isso, ainda nos anos 2000, pós-lançamento do livro, pós-junho, eu, gente, você pensa, mano, morando numa favela, tentando escrever um livro com a editora pequena, tá ligado? E aí vem um artigo, logo que eu lanço, da Veja destruindo o livro, mano. Uma crítica, assim, falando que o livro é ruim, pá, 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 que eu não tenho qualidade literária, e aí, pelo contrário, em vez de destruir o livro, as pessoas começaram a se interessar, falaram, essa revista tá falando mal, então vamos dar um espaço pra esse cara. E aí saiu uma grande matéria na Folha de São Paulo, tá ligado? Sobre o livro, foi o que alavancou as vendas, né, dessa edição, da segunda edição, da primeira e da segunda edição, pra essa da Objetiva, foram vendidos mais de 30 mil exemplares, tá ligado? E aí, depois disso, eu assinei com a Planeta, e aí saiu essa edição aqui, ó, tá ligado? Olha que bonita aqui com o vernizinho, caprichada, né? Olha que edição bonita. Essa edição do Arame Farpado. Se você tem alguma dessas edições, comentem aí, né? Mas não parou por aí. Logo em seguida, a Planeta fez uma edição especial de mais de 100 mil exemplares, ó, 100 mil exemplares, rapa, olha isso aqui. Que felicidade, né? E aí, eu voltei a ter a felicidade de ter a capa do João Weiner, que foi o cara que me deu as fotos no começo, né? Eu tava na Notícias Populares, tentando ver se os caras faziam uma matéria com o meu livro, fui chamado pelo Fernando Costa Neto, né? O editor de Notícias Populares, isso nos anos 1999. E aí, o João Weiner passou ali, o fotógrafo, e falou, mano, você tá fazendo o quê? Eu falei, é um livro sobre o Capão. Então, eu vou te dar umas fotos. E ele me deu umas fotos que me ajudou muito. As fotos são muito bonitas no livro também, né? Em seguida, a Tereza, essa, me deu as fotos, e o Edu Lopes também. E aí, eu tive a felicidade do João Weiner vir agora fazer a capa do livro. Essa capa aqui, quando eu vi essa foto, eu falei, mano, isso aqui tem que ser a capa, mano. Tem um senhor aqui, ó, dentro, e aí tem todo o contexto, né, da quebrada. Pô, eu gosto muito. Pra quem não sabe, o João Weiner foi o cara, esse fotógrafo aqui, que também fez a capa do Mano ao Prático do Ódio, com o anjinho, com as asas, o anjinho negro, dentro da favela do Jardim Comercial, que eu sempre morei lá, né, rapa? Morei 40 anos lá. Então, depois dessa edição, eu saí da Planeta, né, há uns 2, 3 anos atrás, e resolvi procurar outra editora. Eu queria lançar pela Selo Povo, porque a história do Capão Pecado, rapa, é uma história que é muito coligada comigo, né? É a história que me alavancou, que me deu o status de poder ser chamado de escritor, que me levou pro Jô Soares, por provocações, pra todos esses programas que eu passei, né? Mas também é uma história muito pessoal, porque ali tem muitos amigos meus retratados, tem uma vivência que eu tive na quebrada muito grande, né? Como é um livro antes do Manual, depois veio o Manual do Prático do Ódio, é um livro que ainda tinha aquela pureza da quebrada, tinha aquela coisa... Depois o crime ficou mais forte, a vivência criminal que eu tive também foi mais forte, mas antes eu tava ali com meus amigos no postinho, né? Então tem o Narigas, tem o Macherros, tem todos aqueles personagens, né? O Cebolo, os personagens que eram meus amigos também. É um livro de ficção? Sim, é um livro de ficção. Mas eu tinha que emparelhar com alguém real pra poder escrever. Eu não sabia escrever um romance, então eu falei, mano, eu tenho que pegar alguém real e usar aquelas características. Então muitos personagens são baseados em pessoas reais, e as histórias não. As histórias eu fui modificando e fazendo um romance, né? E tem no livro o mote do Rael e da Paula, tá ligado? Esse mote, o principal da história, é o amor do Rael pela Paula, que é a mulher do amigo dele, do Macherros. Então muita gente usa aqui o nome Talarico, né? O cara é o Talarico, mas ele se apaixonou aos poucos pela namorada do amigo dele. E o livro traz essa trajetória e traz o ritmo do bairro. Como o bairro, se você entrar no ritmo dele, você vai se mudando. Porque eu acredito, através desse livro, que o bairro também tem um ritmo, que você não pode entrar no ritmo do bairro. Beleza? Então eu tenho muito orgulho de apresentar a edição de bolso, tá ligado? Porque muitos anos, muitos anos eu queria uma edição de bolso. E a Companhia das Letras agora, eu assinei o contrato esse ano e ela já aprontou o livro. A gente aprontou o livro, eu fiz a revisão junto com a Alice, da Companhia das Letras. E aí depois entrou outra revisora, a gente trabalhou junto, trabalhou com um monte de mulher inteligente, tá ligado? Que é o bom pro livro, né? Que o livro tem uma cara muito machista, o livro tem uma cara muito... da época muito dura, né? E esse livro aqui, eu tive a felicidade de poder corrigir um pouco daquele cara hétero, daquele cara machista, que eu também fui, que eu também cresci na quebrada sim. Certo, rap? Eu também fui educado dessa forma. E aqui eu pude dar um pouco de voz feminina correta dessa vez. Tenho vergonha? Não. Porque eu estou vivo e posso modificar isso, né? Então, essa edição de bolso, ela vem com essa modificação. Já pensou? Depois de anos você morto, ou você já virar velho teimoso, você não querer poder consertar algo com a voz feminina que você fez errado? Em algumas palestras que eu tive, algumas meninas levantavam e falavam, adoro sua obra, adoro sua caminhada, adoro seus livros infantis e os romances, mas o Capão Pecado, em alguns momentos, me incomoda, porque a voz feminina, ela é distoante do que a gente pensa. E eu falei, a hora que eu puder consertar isso, eu vou consertar, porque não é certo você se sentir incomodada nesse momento, né? Aí muita gente fala, ah, mas é o autor, ele é supremo. O autor é supremo em várias formas, mas a gente tem que saber, muitas vezes, que a gente impacta também as pessoas e o que a gente gera para elas, o mais importante é, de verdade mesmo, rapa, o mais importante é a pessoa sair desse livro tendo a certeza que eu tentei fazer o melhor. E se 20 anos depois eu pude corrigir algumas partes e deixar elas que essa menina depois de ler, esse menino depois de ler, esse jovem ideológico ou não, ou que não tem ideologia depois de ler, ele se sinta um pouco mais à vontade, eu vou fazer isso. Como autor da obra, eu também posso mexer, certo? Então, o que a gente mudou? Ah, Ferrez, o que mudou na edição de bolso da Companhia das Letras? Mudou, por exemplo, o cara continua sendo machista, o Rael ou o Matheiros, mas a personagem feminina não reage mais da forma que ela reagia, ela reagia de uma forma errada, muitas vezes consensual, né? Então, eu mudei, eu dei um outro tipo de voz, muito bem orientado, inclusive, pelo pessoal que veio comigo, né? Nessa preparação do texto, tá ligado? Então, eu tenho que agradecer a Adriana Bairrada e a Renata Lopes Del Nero que fizeram a revisão do livro e agradecer a Alice da Companhia das Letras também que ponto a ponto trabalhou comigo nesse livro. Nós mantemos a dedicatória ao Marquinhos, ao Marcos Roberto, mantemos a abertura, né? Que é muito importante pra mim, este livro é dedicado também a todas as pessoas que não tiveram sequer uma chance real de ter uma vida digna. É muito importante os agradecimentos pra mim, eu mantive aqui os agradecimentos das pessoas que me acompanharam nessa trajetória e a nota, a esta edição, uma nota nova, onde eu falo desta edição, como que foi diferente pra mim, né, mano? poder preparar um livro com a edição de bolso, com preço bem legal, R$29,90, pra todo mundo poder ter, tá ligado? E a grande surpresa desse livro, né, a grande surpresa é o pós-fácil do Marcelino Freire, mano, tá ligado? O pós-fácil do Marcelino Freire, que tem um nome fenomenal, faltava alguém do Norte e Nordeste vir pra esse livro, tá ligado? Ele tem muita história do nordestino, ele tem muita essa característica da quebrada de São Paulo que traz o nordestino, mas faltava alguém participar dessa parte do livro. E o Marcelino, a gente trouxe um pós-fácil, tá ligado? Inédito do Marcelino, chamado A Volta de Zumbi dos Palmares e de Lampião, tá bom? Então, cara, essa é uma edição que eu tô muito feliz, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, se você comprar pelo canal, você ainda fortalece eu mais, porque eu ganho a comissão do livro e também ganho pelo canal, tá bom? 20 anos depois, esse livro me trouxe muitas mudanças de vida, me trouxe, cara, tudo que eu tenho veio através desse livro, do trabalho desse livro. Fui muito desacreditado quando eu tava fazendo um romance, muita gente falou, ei, mano, você vai fazer romance que ninguém lê, que ninguém escreve, e você vem com negócio de livro, vai trabalhar, vagabundo, vai não sei o quê. Falei, mas eu tô trabalhando, hoje eu fiquei o dia inteiro trampando, a noite agora eu vou escrever, não interessava, rapa, era muito difícil, mas tinham pessoas também que gostavam muito de mim, que me apoiaram, pessoas da quebrada, eu devo muito a quebrada, porque os meus amigos ali, o Marquinhos, o Ronaldo, o Cebola, né, que é o Fábio, o Nandinho, né, mano, o Cebola foi comigo vender esse livro em várias quebradas, o Davi, aplique lá da loja, são pessoas que sempre acreditaram em mim, né, e muita gente da quebrada, então você que tá assistindo o vídeo, de qualquer quebrada que você tiver, a nossa história está viva, mano, 20 anos depois, a gente tá lançando essa edição de bolso pela Companhia das Letras, tá ligado, Rafa? E pra terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui o meu agradecimento a um vendedor de bala que eu trombei semana passada na rua, tá ligado? Eu não peguei o nome dele, infelizmente não deu tempo, mas ele passou e falou, essa bala é pra você, Ferrez. Eu falei, não, mano, obrigado. Ferrez, você legitimou nossa história. O cara falou só essas palavras, Rafa, meu olho encheu de água, entendeu? Porque você pega um cara que tá na rua, tá trampando, e o cara tem a moral de dar a única coisa que ele tá vendendo, porque ele acha que a gente manteve a história dele viva. Esse é o nosso trabalho. Ninguém apagará a nossa história, tá ligado? A gente tem que manter a nossa história viva, pras pessoas saberem quem construiu esse país, quem fez as coisas de fato, e quem suou, quem fez a labuta, tá bom? É por essas pessoas que eu escrevo, é por essas pessoas que, ó, tantas e tantas edições do Capão Pecado, esse aqui eu mostrei só no Brasil. As edições fora, as do mundo, eu ainda não mostrei aqui, eu vou mostrar no outro vídeo. Tá bom, Rafa? Vou desligar antes que o tiozinho fique emocionado. Um beijo a todos vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, e deixem o seu comentário, claro, com educação, com carinho, que a gente vai trocar essa ideia. É nóis.